Ela não entrou na cara da gente, a gente veio na cara dela, né pai? Nossa... É cobra do que isso aqui? Cobra do que? Vidro? É... É... É pica? Ela solta uma barba E você... Ela faz o que? Olha aí, pai Olha aí, irmão Ela faz o que? Quebra Você é doido É mesmo Da hora, né, véi? Ia Bonito, hein, véi? Parece... Ó Ô, pai Pode ver a cabeça dela, parece um peixe, né, véi? Olha ela respirando, olha o estômago dela respirando Tá com fome, hein? Hã? Tá com fome, ela Ave Maria